O espaço literário é aconchegante, um lugar diferente, encantador para apreciar uma boa história. Tudo que é contado aqui é adaptado conforme o público visitante. A gente sempre procura, estuda histórias e verifica que elas sejam adequadas. Se envolve na história, entra na história e a criança, ela precisa disso. As nossas crianças estão carentes de ouvir histórias, que é o que a gente tem proporcionado a eles. Ouvir histórias e não assistir uma história. É diferente. Quem vem usufruir do espaço fica na arquibancada, bem próximo dos personagens envolvidos na história. Este ano a gente está com o tema João e Maria, com toda a decoração do trem também, no clima de doces e animando toda a galera com toda essa vida, esse colorido, as bruxas, o caldeirão. E no final da história sempre o bem vence. Então é um momento muito mágico e muito gostoso conviver com eles. Um espaço assim específico em São Lourenço do Oeste, para incentivar e conquistar novos leitores, além de oferecer algo diferente para quem já é adepto à leitura, era um pedido antigo das pedagogas. Para virem aqui e viajarem nos contos de fadas, de bruxas e soltarem a imaginação com um objetivo simples, propiciar aos novos alunos a vontade, a curiosidade pela leitura, que é uma das ferramentas principais da arte e do conhecimento. Existe um cronograma para atender o público, estudantes da Rede Municipal do Ensino da Educação Infantil até os anos iniciais, além das instituições de ensino privadas e entidades. E em paralelo ao espaço literário, tem o projeto Leitura em Movimento. Nós estamos com um projeto concomitante ao trenzinho, onde faz um roteiro pela cidade, da escola até aqui o espaço literário, e já tem um cronograma até novembro. Claro que tem uma sobra na agenda, motivo do clima, do tempo, chuva, ele é coberto, mas ele é aberto, então há sempre essas interpéries do clima, principalmente nessa estação. E nós temos até o final do ano todas as turmas da educação infantil e dos anos iniciais para estarem aqui, nesse espaço tão interessante. A leitura transforma, desenvolve a imaginação das crianças e aproxima dos livros. O que é mais gratificante para nós é quando eles entram, porque eles ficam encantados com o espaço. E isso é para as crianças e para os professores. Nós vinhamos cobrando esse espaço e agora ele aconteceu. Então é um espaço mágico, onde a criança vem e ela viaja junto com nós.